Fala aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Aldri Santos e hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre um tema um pouco polêmico dentro da franquia Lara Croft. Eu estou sentindo uma treta! A franquia Lara Croft é sem dúvida uma das mais reconhecidas do planeta, com numerosos sucessos em sua vasta gama de jogos e produtos que levam o nome da marca. Mas o que muitas pessoas não sabem, ou que não conhecem tanto, é que nem só de sucessos se vive uma gloriosa marca, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Existem aqueles jogos considerados fracassos e também existem os jogos desnecessários, que muitas das vezes até chegam ao grande público, mas nunca tem uma vida hoje muito longa. Nós vamos falar hoje sobre dois desses jogos que consideramos desnecessários e que com certeza, se todos os esforços pelo desenvolvimento de ambos fossem usados para um jogo maior e mais bem desenvolvido, os fãs iriam de fato dar mais valor e reconhecer o esforço da equipe. O primeiro deles é o Lara Croft Reflections, lançado ainda em versão beta, aberta no dia 20 de dezembro de 2013 apenas para Nova Zelândia e Austrália. Bem longe! Esse foi o jogo de cartas levando a franquia Lara Croft como pilar central, deixando a franquia Tomb Raider totalmente de lado. Graças a Deus. Lara Croft Reflections tratava-se de um jogo de cartas colecionáveis, onde o jogador controlava Lara e outras versões dela mesma. O visual bem característico da franquia estava lá presente, com as catacumbas e mistérios para serem resolvidos e alguns artefatos raros. Os combates, assim como a maioria dos jogos nesse estilo, eram resolvidos com cartas e você poderia desafiar seus amigos pela internet. Além, é claro, de comprar os cartas com dinheiro real. Afinal, se a gente está falando de um caça-níquel, né gente? Por que ia ser diferente? Não me diga! Os planos iniciais eram de lançar o jogo mundialmente no início de 2014, mas após alguns problemas recorrentes, os servidores foram desligados em agosto de 2014, não deixando o jogo sair nem da Austrália nem da Nova Zelândia. Ficou tudo por lá mesmo. No enredo oficial, Lara está caçando o maior tesouro de carcaça de texcatlipoca. Quase um trabalhinho, né? Enfim. Quando, sem saber, como sempre, por acaso, ela abriu uma porta que só poderia ser aberta uma vez em cada 500 anos. Essa porta abriu uma porta para infinitos universos paralelos, lançando o mundo em um estado de equilíbrio ao caos. Quanto mais as portais permanecessem abertas, mais estável o mundo se tornaria. O nosso mundo entraria em colapso se a porta não fosse fechada a tempo. Então, a Lara deveria coletar os artefatos para fechar as tais mil portas. Um enredo até que interessante, mesmo sendo um clichê pra caramba. Se fosse usado para um AAA, talvez um jogo de sucesso pudesse fazer parte do catálogo da franquia, né? É mais ou menos. Mas já que nada disso passou da fase beta, bora para o próximo jogo da nossa lista de jogos desnecessários de Lara Croft? Lara Croft Temples and Toomes. Esse foi um novo caça-líquel da franquia, lançado em 2019, e a sua primeira apresentação oficial aconteceu na Ice London de 2019, sem nenhum alarde. Pra quem não conhece, a Ice London é a maior feira do setor de jogos, apostas e loterias do mundo, e Temples and Toomes teve a sua apresentação nela. Assim como em Lara Croft Tomb Raider Video Slot, lançado em 2004, e Secret of Swords, o jogo não se passava de apenas um cassino virtual, onde o dinheiro real era o verdadeiro ponto importante de colocar a marca Lara Croft na jogada. Sem nenhum valor real, a franquia, o jogo acontece dentro do Templo das Riquezas. Eu sou rica! Os símbolos aparecem nas lajas de pedra na parte central da tela. Você vê tochas, ganchos, sacolas, garrafas de água, e ainda tem cinco símbolos com até 243 maneiras de poder ganhar. Sobeck, o deus jacaré, na verdade a cabeça dourada dele aparece. Inclusive, esse mesmo personagem está presente também em Lara Croft and the Temple of the Sires. E a Lara aparece pulando em uma moto com uma arma. Tipo uma imagem clássica que tem, sabe? Só pra dizer que, nossa, é Lara Croft. Desenvolvido pela Microgame, uma empresa de capital fechado e sediada na Ilha de Man, que faz parte de um conjunto biográfico das Ilhas Britânicas, lá no meio do mar da Irlanda, Temples and Tunes é um dos maiores desgostos pra quem é fã de Lara Croft. E por isso, ele está entre os jogos mais necessários de Lara Croft, na nossa opinião. Nem sempre só de jogos bons se viveu uma franquia, né? E Lara Croft é uma prova mais do que viva disso. E aí, curtiu? Deixa nos comentários o que você achou e aproveita pra dizer o que vocês querem ver por aqui, beleza? Bom, por hoje é só, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!